Falar da cruz não é um tema agradável, né? É muito mais agradável a gente falar de alegria, de misericórdia, de, enfim, salvação fácil, se existisse, salvação eterna fácil, né? E nós não podemos fugir da cruz. Não é possível fugir da cruz. Então, o que nós devemos fazer é aprender com o Padre Pio como carregar essa cruz e como fazer dessa cruz o caminho para nos levar ao paraíso, o caminho para a nossa salvação eterna. Salva Maria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fida em Brasil e Portugal. Meu nome é Odério Gutígues e este é o tema de hoje do nosso programa Padre Pio. Lembrando sempre que nós continuamos distribuindo a estampa benta gratuitamente do Anjo da Guarda e do Padre Pio. Essa estampa em tamanho porta-letrato para você colocar nos lugares que você precisa toda hora lembrar do Anjo da Guarda. Toda hora. Deixa eu até aproveitar para pedir para o meu, que está aqui do lado, para garantir que a nossa gravação sai em ordem, tudo certinho, que não tenha problema de iluminação, microfone, de repente acaba a luz, etc, etc. Eu sempre peço isso para o Anjo da Guarda. Hoje, como eu comecei a gravar sem pedir, devia ter pedido, estou pedindo aqui agora, no ar, essa graça. Mas você não esqueça de pedir a sua estampa. Aí estão os telefones para você pedir essa estampa gratuitamente. Ela vai ser mandada para você por correio. E também, se você não conseguir falar com a nossa central de plantão, o nosso plantão de telefonia, você pode usar o WhatsApp e pedir para telefonarem para você na hora que lhe for mais conveniente. Para não ser invasivo, aí nós ligamos na melhor hora para você, seja em Portugal, seja Brasil. Mas o importante é que você tenha a estampa do Anjo da Guarda e do Padre Pio. Bom, vamos tratar do nosso assunto. Só queria dizer que hoje, às 18 horas, nós teremos o segundo dia da novena do Padre Pio. Segundo dia da novena do Padre Pio, porque no dia 23, festa do Santo Padre Pio, teremos uma missa maravilhosa. Eu ainda não posso dar alguns detalhes, porque está faltando confirmar algumas coisas, mas eu sei que a missa vai ser maravilhosa. Vai ser na Venerável Hora Terceira do Carmo, às 10 horas da manhã. É uma sexta-feira. Dá um jeito de pedir dispensa. Reza para o Anjo da Guarda do seu patrão para que seu patrão esteja favorável. Traz ele também para a missa. E vamos assistir uma belíssima missa, como era rezada pelo Santo Padre Pio, do jeitinho que ele rezava, que vai ser uma coisa que você... Aqueles que nunca conheceram o rito do tempo do Padre Pio vão poder conhecer o rito ao vivo, ali na nossa coisa. A missa, evidentemente, vai ser transmitida também pela Venerável Hora Terceira do Carmo, no canal da Venerável Hora Terceira do Carmo, mas eu gostaria muito de encontrá-los pessoalmente aqui no dia 23, às 10 horas, ou a Avenida Rangel Pestana. Agora não sei o número, mas é logo ali. Nós vamos colocar aqui embaixo todos os dados da missa, tanto da missa quanto também... Tanto aqui embaixo quanto na descrição desse vídeo. Vamos colocar todas as informações para que você possa se programar. Aqueles que estão longe possam viajar para cá. Aqueles que estão perto não façam isso com o Padre Pio. Aqueles que puderem não façam isso com o Padre Pio. Venham, venham. A gente não deve esquecer do Padre Pio. Depois reclamamos. Ah, o Padre Pio esqueceu de mim. Não, não, não. Se você esquecer do Padre Pio, não pode reclamar. Então, faça um esforcinho. Vai ser muito bonito. Vai ter a bênção com a relíquia do Padre Pio. Vai ter uma pequena procissão ali fora com a imagem do Padre Pio. Banda. Olha, vai ser maravilhoso. Maravilhoso. A priora da Venerável Terceira do Carmo, a dona Elisângela Salomão, me disse que está preparando uma bela festa para comemorar essa data maravilhosa do Padre Pio. Da entrada do Padre Pio no paraíso. Não, da entrada do Padre Pio no paraíso, não. Porque... Ah, também, também. Porque a festa dele no dia 23 de setembro e ele realmente faleceu no dia 23 de setembro de 1968. Portanto, corresponde, sim, à data da entrada dele. Não é só... Não tem nada a ver com a data da canonização. Bom, Padre Pio te ensina como carregar a cruz. Tem tanta coisa, tanto ensinamento do Padre Pio a respeito de carregar a cruz que eu vou hoje ver só um pedacinho. Mas cada pedacinho desse é uma aula. É uma coisa fantástica que nós não podemos esquecer. O bom mesmo era nós ouvirmos isso aqui com lápis e papel na mão, tomando notas, para depois a gente lembrar e poder praticar. A via mestra da santificação do Frade Capuchinho foi aquela do sofrimento aceito com abnegação. Então, guardem essa frase, sofrimento aceito com abnegação. Quer dizer, ele era abnegado, esforçado, preocupado em aceitar o sofrimento. Olha que coisa maravilhosa, maravilhosa. E ele muitas vezes dizia que o melhor sofrimento é aquele que a gente recebe de Deus e aceita de Deus. o sofrimento é melhor do que aquele que a gente procura. É duro aceitar um sofrimento quando a gente não está esperando aquele sofrimento. É duríssimo, é duríssimo. Talvez seja muito mais difícil do que aquele que a gente procura. Então, ele aceitava isso como uma espécie de dom. É um paradoxo, mas ele aceitava isso como uma espécie de dom. Aqui tem uma frase dele muito interessante que ele escreve em uma das cartas dele, que ele diz assim Sei muito bem que a cruz é o penhor do amor. A cruz é a garantia do perdão. Vamos anotando aí, olha que coisa linda. Penhor do amor, garantia do perdão. E o amor que não é alimentado, nutrido da cruz, não é amor verdadeiro. Se reduz a fogo de palha. Fogo de palha, minha gente. Eu acho que no Portugal existe a mesma expressão. Fogo de palha, ele se extingue rapidamente. Aquela coisa, ah, eu sou devoto do Padre Pio, eu só falo do Padre Pio, eu espalho coisas do Padre Pio. É, depois, nunca mais. Esquece o Padre Pio, esquece o Ojo da Guarda. Quanta gente nós temos no nosso canal que se inscreve. Aliás, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque você imediatamente é colocado na missa da próxima quinta-feira, né? Não a de hoje, talvez não dê tempo. De repente, a menos que você esteja vendo bem cedinho. Mas, de qualquer maneira, na próxima quinta-feira, seu nome será incluído. E se você também compartilhar qualquer vídeo do nosso canal, o nosso canal está cheio de vídeos do Padre Pio. Olha, vai bater 1.250, eu creio. Vídeos com a história do Padre Pio. Se você se inscrever, acionar o sininho, etc., você, além de entrar na missa e depois compartilhar qualquer vídeo, você também inclui os amigos com quem você compartilhar nas intenções dessa mesma missa. De maneira que não deixe de fazer isso. Agora, tem gente que entra no canal, se inscreve, aciona o sininho, né? Para ganhar a missa. Faz bem, deve fazer, deve fazer. Mas o que está errado é nunca mais aparecer para assistir vídeo. Aí, nunca mais querer se interessar pelo Padre Pio, não ler mais sobre o Padre Pio, não comprar livros sobre o Padre Pio, não se interessar em ter o Padre Pio na sua casa. Ontem nós falamos do maravilhoso calendário que nós estamos preparando para as pessoas lembrarem todos os dias, 365 dias do ano de 2023, lembrar da proteção do Padre Pio, né? Então, faça uma força, inscreva-se, se põe frequente. Não porque eu estou pedindo, não. É para você conhecer mais sobre o Padre Pio. Ou então, se você não quiser assistir o nosso canal, leia um bom livro sobre o Padre Pio, porque é indispensável que o Padre Pio entre na sua vida. Até porque, se Ele fez você chegar até aqui, alguma coisa com você Ele quer. E a quem muito é dado, muito será pedido. Não esqueçam disso. Bom, então, eu vou ler de novo, porque eu falei tanto, né? Sei muito bem que a cruz é o penhor do amor, a cruz é a garantia do perdão, e o amor que não é alimentado, nutrido da cruz, não é amor verdadeiro, se reduz a fogo de palha. O santo franciscano adverte ainda sobre a urgência de gastar-se no martírio contínuo. Martírio contínuo. A alma que sofre, a alma que sofre como vítima, pelos pecadores, é um martírio contínuo. E ele dizia que todo católico tinha que gastar-se nesse martírio contínuo para salvar o maior número possível de almas. Afinal de contas, o que é a nossa vida, 80, 90, 100 anos, em comparação com a eternidade, vale sofrer qualquer coisa? Olha aqui mais um trecho de uma carta dele. Porém, ele diz, eu não escondo de você, ele está escrevendo para alguém, a estreiteza que prova o meu coração em ver tantas almas que vão apostatando de Jesus. Apostatar é abandonar, é renegar Jesus. Quando uma pessoa sai da igreja católica e vai para uma outra cita, ela está apostatando da igreja católica, é um apóstata. Apóstata, para voltar, tem que renegar a outra seita, tem que abjurar, tem que pedir perdão e voltar, porque apostatou, abandonou a igreja católica. Mas isso também é apostasia branda, tem uma apostasia branca que é aquela do indivíduo que começa a deixar de frequentar a igreja, deixar de seguir alguns exemplos, alguns princípios, dizer, olha, com isso eu concordo, com aquilo não, ou, olha, eu não sei, bom, se a igreja diz, está dito, mas eu tenho minhas dificuldades, eu considero isso uma apostasia branca. Essa pessoa está pronta para logo, logo, entrar na apostasia até o fundo, até na lama, entendeu? Então, continuamos, Padre Pio, e aquilo que mais faz congelar o sangue ao redor do coração, é que muitas de tais almas se afastaram de Deus, fonte de água viva, pela única razão de que se encontram em jejum da palavra divina. Olha que força, jejum da palavra divina. Assim como tem um indivíduo que é vegano, não como carne, não como nenhum bicho, nada disso, ou ele é, sei lá, tem gente que faz jejum da palavra nosso Jesus Cristo, não quero ouvir falar, não quero ouvir falar de igreja, não quero ouvir falar dos dez mandamentos, me deixa tocar minha vidoca aqui, está muito bom assim, está aqui. Sangue congelado ao redor do coração, que muitas de tais almas se afastaram de Deus, fonte de água viva, pela única razão pela única razão que se encontram em jejum da palavra divina. Terrível isso. Terrível isso. A messe é grande, os operários são poucos, a gente sabe disso. Quem então recolherá safras no campo da igreja, que estão quase, estão todas quase maduras? olha que impressionante, quer dizer, muitas almas querendo se converter, muitas almas recebendo graças, mas não tem aqueles que colhem essas almas para orientar essas almas, conduzirem essas almas no caminho da santidade. O que será que o Padre Pio queria dizer com isso, hein? O que será? Alguém vai dizer para mim, ah, lá vem o senhor criticando, criticando, tem que rezar pelas almas que deviam fazer isso, vamos rezar, vamos rezar. Mas olha o que o Padre Pio está dizendo aqui, quem vai recolher as almas, as safras no campo da igreja que estão todas quase maduras? Ficarão espalhadas pelo chão por causa do medo dos trabalhadores, medo dos trabalhadores, quem são os trabalhadores? clero, os catequistas, os religiosos, aqueles que têm a vocação de rezar, você, eu, eu, cada um no seu nível. Talvez nós sejamos trabalhadores de menor importância, mas todos nós temos obrigação de fazer apostolado. Olha só, essas, portanto, essas safras maduras caídas no campo, essas frutas que já estão caindo das árvores, ficarão espalhadas pelo chão por causa do medo dos trabalhadores? Continua ele, serão coletadas pelos emissários de Satanás? se nós não coletarmos essas almas, Satanás vai coletar. Se aqueles que devem coletar essas almas, esses frutos maduros, não coletar, Satanás vai coletar. Por isso que eu digo, você que não quer colocar um Padre Pio na sua casa, não quer colocar uma estampa do Padre Pio com o Enjo da Guarda, você que não quer, quer deixar a sua casa assim, sem nenhuma, tem essa moda agora, quer deixar a minha casa clean, sem nenhum objeto religioso, sem nada, etc. Você está colocando outro ser lá dentro da sua casa, você está colocando outro ser dentro da sua casa, não é brincadeira, não é brincadeira. Põe aí de novo no telefone para as pessoas pedirem a estampa do Enjo da Guarda e do Padre Pio para nos proteger disso, desse Estado Espírito. Então, essas almas, esses frutos que não forem colhidos serão coletadas pelos emissários de Satanás que infelizmente são muitos e muito ativos. Olha que impressionante. Os que promovem o mal são ativos, muito ativos. Eles produzem novelas pornográficas, filmes pornográficos, material didático que desviam que desviam seus filhos dos princípios católicos. Eles não param, eles não param, eles se infiltram nas escolas, nos seminários, nos ambientes católicos, de toda forma, eles não param. Infelizmente, são muitos e muitos ativos. Quem? Os emissários de Satanás. e ele termina esse trecho dizendo, ah, nunca o permita o docíssimo Deus tenha piedade da indigência humana, da miséria humana. Que Deus tenha pena dessa miséria e nos ajude. Tem a misericórdia. Então, vamos pedir muito isso. Aí tem um caso aqui bem interessante que ele conta de um jornalista, escritor, que chamava Giovanni Guareschi. Famoso. Os que são mais antigos certamente já ouviram falar de Dom Camilo. Era um seriado que passava ainda no tempo que a televisão era preto e branco. Dom Camilo e o Pepone. O Pepone era um prefeito comunista. Era uma história que se dava. O Dom Camilo quem fazia aqui no Brasil era o Otelo Zelone, que eu me lembro bem. Eu era menino. Na Europa ficou famoso Dom Camilo feito pelo grande ator Fernandel. E era uma luta de um padre tradicional, etc., com um prefeito comunista. E o prefeito fazia barbaridades e o padre combatia. Era muito engraçado. Mas, por trás disso, tinha muita doutrina católica que esse Guareschi colocava. E é muito interessante isso, porque ele viveu na mesma época do Padre Pio. E tem uma cena que é descrita aqui que é muito interessante, que eu vou ler aqui com vocês e que ilustra um pouco o nosso tema e torna mais leve também. O jornalista e escritor Guareschi tem uma parte bem interessante na sua série Dom Camilo, em que ele, o padre, Dom Camilo, vê com preocupação as mudanças culturais, mas sobrevive nele um movimento de esperança. Como no conto, tem um conto assim, que chama Está na Moda o Rugido das Ovelhas. Pode procurar na internet, no YouTube deve ter. Aí vocês colocam lá a legenda, etc., é muito interessante. Está italiano. Pelo menos eu encontrei italiano. Então, Dom Camilo, nessa cena, pergunta ao crucifixo, o que é esse vento de loucura que faz o mundo correr para a sua própria, para a sua rápida autodestruição? Ele pergunta para o senhor, né? E Dom Camilo é lembrado de que o sacrifício do Filho de Deus não foi inútil. Olha que interessante que o Guareschi escrevia, né? Ele era muito inspirado nesse sentido. Quer dizer, tudo isso que nós falamos agora, nós não podemos esquecer que o sacrifício do Filho de Deus não foi inútil. Portanto, temos saída. Mas, vamos reler e voltar aquilo que diz o Padre Pio sobre a cruz. Eu não vou reler aqui agora, mas você pode voltar o vídeo. Então, ele é lembrado de que o sacrifício do Filho de Deus não foi inútil. Não obstante, a maldade dos homens parece mais forte do que a bondade de Deus. Olha como está bem interpretado. Dom Camilo é consciente que existem coisas essenciais que não se veem e não se tocam, como amor, bondade, piedade, honestidade, pudor, esperança e fé. o homem diz ele a Jesus, o personagem, não é? Dom Camilo diz a Jesus, me parece que está destruindo todo o seu patrimônio espiritual. É uma descrição dos dias de hoje. A única riqueza real que ele acumulou ao longo de milhares de séculos. Um dia que não está distante, ele se encontrará com o bruto das cavernas. Quer dizer, o homem está regredindo, regredindo. uma vez, alguém me mostrou uma cena de um pessoal dançando numa discoteca. Era um negócio horrível. Experimentem fazer isso, eu não recomendo que se façam, mas cortem o som da cena e vocês vão ver que barbaridade. É uma dança selvagem. O tempo das cavernas. A gente vai dizer que o mundo está progredindo? Me desculpem, aqueles que gostam de certas modas, mas eu não consigo entender que alguém entra numa loja e paga um dinheirão para comprar uma calça rasgada. Eu não consigo entender. Estamos progredindo? Então vamos nos rasgar todos e pronto, vamos progredir de uma vez. As cavernas, diz ainda o autor, ele coloca ele coloca isso aqui na boca do nosso Senhor Jesus Cristo, respondendo pro Dom Camilo, que estava perplexo. As cavernas serão arranha-céus cheios de máquinas maravilhosas, mas o espírito do homem será aquele do bruto das cavernas. É o que nós vivemos. Nós vivemos um mundo tecnologicamente perfeito, espetacular, mas o espírito que habita esse mundo é o espírito das cavernas. Senhor, se é isso que vai acontecer, o que podemos fazer? Diz Dom Camilo. E diz que nosso senhor, aqui é o autor que diz, Cristo sorriu e respondeu, o que o fazendeiro faz quando o rio ultrapassa as margens e invade os campos? O que ele faz? Ele precisa salvar a semente. Olha que ideia interessante essa. Quando o rio voltar ao seu leito, a terra ressurgirá e o sol a secará. Se o agricultor tiver salvo a semente, ele será capaz de lançá-la na terra. Olha que interessante. Então, esse trabalho que nós fazemos de formiguinha, aqui nós estamos tentando o quê? Não é com uma colherinha de sopa acabar com a inundação, não. Nós estamos tentando salvar as sementes, porque uma hora o rio baixa, o sol aparece. E a terra está mais fecunda, a terra. Ele vai dizer isso aqui. Se o agricultor tiver salvo a semente, ele será capaz de lançá-la na terra ainda mais fértil pelo lodo do rio. E a semente dará frutos e as espigas inchadas e douradas darão pão, vida e esperança aos homens. É bonito esse trecho. E ele interpretando o que o nosso senhor diria para Dom Camilo, né? Devemos salvar a semente, a fé. Dom Camilo, devemos ajudar quem ainda tem a fé e mantê-la intacta. Olha que interessante. Olha que interessante. Tem gente tão preocupada em salvar a gente perdida. Olha, antes de salvar o que está perdido, vamos salvar os que estão aqui dentro. Que não percam a fé. Que se afervorem. Que não caiam na tibieza. Aí sim. Aí você vai passar para o outro lado. E ali do outro lado está cheio, como é que ele chama? Está cheio de 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 emissários de satanás, né? Que infelizmente são muitos e muito ativos. Então devemos salvar a semente, a fé. Dom Camilo, devemos ajudar quem ainda tem a fé e mantê-la intacta. O deserto espiritual se estende a cada dia mais, a cada dia novas almas secam porque abandonaram a fé. Eu achei fantástico esse trecho do do Guareschi, Giovanni Guareschi, né? Nessa série Dom Camilo. Vou até começar a procurar no a série para matar saudades, a série Dom Camilo no para ver como é que é o resto dos outros diálogos porque era muito engraçado. Eu me lembro que era muito engraçado, evidentemente, sem cair na chanchada, que hoje em dia para ser engraçado precisa dizer palavrão, ofender a Deus, ofender a religião, etc. Não, naquele tempo não. Era como a coisa religiosa se passava uma um exemplo bom, né? Se passava um amor à cruz, se passava uma crítica à sociedade moderna. Olha que é impressionante. Padre Pio, mais um trecho dele. Se depois dos horrores da guerra, o santo de Petroutina dirá, o senhor é também desdenhado pela iniquidade dos filhos dos homens, mas ele certamente não os julgará com o rigor da justiça. Guareschi recordará sempre aos seus leitores que também alguém como Pepone pode salvar-se. Comunista pode salvar-se. O prefeito no caso da história, porque naquela faixa de terra entre o rio e o monte podem acontecer coisas que noutra parte não acontecem. Ele está se referindo evidentemente ao perdão e a pessoa ter o arrependimento perfeito na hora da morte. tudo é possível. Eu não quero pagar para ver. Eu acho que ninguém deve fazer isso. Vamos ver se na hora da morte eu tenho o arrependimento perfeito e sou salvo. Como tantas vezes já aconteceu, nós contamos aqui uma história do cura da Arsia que isso aconteceu, mas eu não vou repetir não, porque eu estou vendo aqui que o tempo já foi embora. Eu queria indicar para vocês um vídeo chamado Padre Pio Estou Suspenso Numa Cruz com Jesus. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É um vídeo espetacular. Espetacular no nosso aprendizado sobre a cruz. A gente quase que poderia fazer uma playlist só sobre a cruz. Padre Pio nos dando um curso a respeito da cruz. Uma coisa maravilhosa. Esse vídeo é maravilhoso. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Assim vocês já assistem. e podem degustar um pouco mais esses ensinamentos do Padre Pio. Bom, relembrando, antes de terminar, deixe seu like. Aqueles que puderem dê a sua doação, aqueles que ainda não têm a estampa tamanho porta-retrato do Anjo da Guarda com o Padre Pio, peçam nesses números que eu estou colocando aqui embaixo. É gratuito. Estão bentas. Você põe já ali no porta-retrato e pode já começar sua devoção ao Santo Anjo da Guarda a partir dessa estampa. Então, não deixe disso. E amanhã, o que nós vamos fazer amanhã? Amanhã é dia de conversa e família. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Você vai ver que todos os dias nós falamos do Padre Pio, com exceção da sexta-feira, que nós falamos também do Padre Pio, mas não com histórias, mas com graças que o Padre Pio está concedendo, está concedendo a muitos filhos dele, filhos protegidos, tanto daqui quanto de Portugal, devotos dele que acompanham o nosso canal e que nos deixam testemunhos inacreditáveis. Impressionante. Amanhã é dia do programa Graças ao Padre Pio e eu te espero amanhã para nós conversarmos juntos, fazermos essa conversa em família juntos. Vamos rezar agora a oração? Fica comigo, Senhor, dentro dessa perspectiva. Fica comigo, Senhor, me ensina a carregar a vossa cruz e não deixe que ela me falte, porque sem a cruz eu não entrarei no paraíso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica comigo, Senhor, pois preciso da Tua presença para não Te esquecer. Sabeis quão facilmente posso Te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem Ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me mostrar Tua vontade. Fique comigo, Senhor, para que eu ouça Tua voz e Te siga Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que Te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque por mais pobre que seja a minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para Ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde o dia chega ao fim, a vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de Ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os Seus perigos, eu preciso de Ti. Faz, Senhor, que Te reconheça como Te reconheceram Teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da Tua presença. Ah, isso sim te suplico. Fica comigo, Senhor, pois é só a Ti que procuro. Teu amor, Tua graça, Tua vontade, Teu coração, Teu espírito, porque Te amo e a única recompensa que Te peço é poder amar-Te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-Te de todo o coração enquanto estiver na terra para continuar para continuar a Te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Está aí, meus amigos. Fiquemos agora com a Ave Maria por todos que assistiram esse vídeo, por todos que sofrem na Ucrânia uma terrível situação de guerra. Os católicos são perseguidos em vários países do mundo, principalmente agora na Nicarágua. já eram perseguidos em Coréia, Cuba, Venezuela, agora começam a Nicarágua uma perseguição terrível, na China já eram perseguidos. Agora, vamos rezar por todos eles e pedir, principalmente, para que o nosso Brasil jamais isso aconteça. Salvaria, caríssimos irmãos da grande família Regina Fidey, Brasil e Portugal, até amanhã. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, de Jesus Cristo. Saludado de Jesus Maria e por ajeitado. Amém. Amém. Amém.